O inverno deve chegar todo todo, é o que prometem as grifes que participaram da semana de moda. Olha só essa bota de cana altíssimo, tão alto que até parece uma calça. O calçado, a poça da Chanel no desfile de inverno 2013-2014, foi também o queridinho da Animale e da Tufi Dueck. Nos looks, a transparência presente nas últimas coleções continua. É o que demonstraram Elos e Aqua Studio. Falando em tendências que continuam em alta, o PIB envolta em grafismos e estampas geométricas no olhar de Glória Coelho. Queridinho dos raleiros e dos dias frios, o couro volta repaginado. Em modelos ora sexy, como na coleção da Tufi, ora comportado e clássico, como no desenho de Alexandre Hertjkovic. Da aquarela, o vermelho despontou com a cor da estação. A prova está nos looks desfilados por Fernanda Yamamoto, Oscle e Aqua Studio. Ronaldo Fraga, como sempre, na contrabão da moda comercial. Trouxe para a passarela saias mais longas, que vão além do comprimento midi e os tons metalizados. Tudo também no couro, a coleção embasada na sustentabilidade. Teve como tema o setanejo cangaceiro. Vou morder sua carne selvagem Varo a noite sem cochilar aflito Amanheço imitando o seu grito Me aproximo rondando a sua toca E ao me ver você me provoca Você canta sua agonia louca Água me bombulha na boca Minha pre...